Respira Rafael Veiga, vem, perna esquerda! Do Palmeiras! Rafael Veiga! Pode ser agora. Rafael Veiga se posicionou, partiu, bateu! Gol do Palmeiras! Aos 12 minutos, Rafael Veiga na cobrança de pênalti! Bate firme, bate forte, bota lá dentro, tá lá! É do Merdão! Tudo igual, segunda cobrança do Palmeiras. Parou, pensou, partiu, bateu pro gol! Encheu o pé o Rafael Veiga! Tudo igual, um a um! Olha o cara do som lá, comemorando o gol de pênalti. Bem batido, bem batido. É, é, uma pancada, bate aquela bola cruzada, deslocou o Cássio e meteu na rede um, Rafael Veiga! Duas cobranças pra cada lado, um gol pra cada lado! Vem pra cobrança, Rafael Veiga, paradinha, bateu o pênalti! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Com o pé esquerdo na bola, a chance do Palmeiras empatar o jogo, caminhou, bateu! Gol! Autorizou o juizão, correu, Rafael Veiga, bateu lá dentro! Gol! Gol do Palmeiras! E o Brasil inteiro que se liga na Globo, vai começar a decisão por pênaltis, partiu de pé esquerdo, bateu! Vai gol! É gol do Palmeiras! Muito boa cobrança dessa primeira vez durante o jogo. O Diego foi pro canto certo, agora tentou adivinhar... Partiu, bateu! Gol do Palmeiras! Partiu Veiga, bateu! Veiga, 16 minutos do segundo tempo, Leitão em um canto, bola no outro... Voltando ao gol do Internacional, partiu Rafael, bateu de pé esquerdo... Gol! Prendo no gol, Rafael Veiga na bola! Gol! Tem um índice de aproveitamento espetacular em cobranças de pé... Você vem com a Band no Mundial de Clubes Veiga! Partiu pra bola, bateu! Gol! Do Palmeiras! Vem de ir pra direita, não viu a bola não! Bola na esquerda! O verde é um empato ao jogo! Rafael Veiga! O diferente! Que categoria! Nem de ir pro canto direito, bola pro canto esquerdo! Tá tudo igual de novo! Tá tudo igual de novo! O grande! Vai! Vem de ir pra direita, bola no ânimo de novo! Já foi lá no ânimo de novo! Tá tudo igual de novo! Tá tudo igual! Vem de ir! A gente vai minha vez! Obrigado.